Questão 4 letra C. Na 4 letra C ele pediu para usar esse dado aqui, é um dado inicial, uma condição inicial, para encontrar quem é a nossa função S de T. Beleza. Então vamos lá. Na questão anterior a gente chegou nessa seguinte relação. Agora basta a gente descobrir quem é a constante. Como que a gente vai descobrir quem é a constante? Utilizando essa relação. Então se no lugar do T eu colocar zero, e o S de T, o S de zero, vai ser 3. Então substituindo aqui a gente consegue encontrar quem é essa constante C, e aí a gente consegue encontrar quem é a nossa função. Então vamos lá. Vou começar aqui. 4 menos, vou substituir, onde tem T, vai ser zero. Então vai ficar menos S de zero. S de zero é 3. Então vai ser 4 menos 3. igual a 2 vezes, no lugar do T, vou colocar zero. Mais uma constante. Beleza. Aqui vai ficar menos 2 vezes, aqui vai dar raiz de 1. igual a que vai ser a constante. Então a gente chega à nossa primeira conclusão. A nossa constante é menos 2. Beleza? Agora que a gente encontrou a nossa constante, a gente pode tentar encontrar a nossa função. Como? Eu volto aqui na minha relação e substituo. Onde tem o C, eu vou colocar menos 2. e aí eu vou tentar isolar esse cara aqui. Vamos lá. Vai ser menos 2 raiz de 4 menos S de T igual a 2T menos 2. Dá para colocar o 2 em evidência desse lado. Eu consigo cortar o 2 dos dois lados. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode elevar essa função ao quadrado. elevando ao quadrado. A gente vai ter... Aqui vai ficar 4 menos S de T. Do outro lado a gente vai ter T menos 1 ao quadrado. Então vou ter que expandir isso aqui. Você pode usar o seu decoreba lá, que é o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Ou você pode abrir com o chuveirinho, né? Que a galera usa até hoje. Mais parte. O nome disso aqui é distributivo. É o nome universitário, né? Mas você já viu isso com outro nome. Então vai ser 4 menos S de T. Aqui abrindo na distribuição vai ser T ao quadrado menos T. Menos T mais 1. Beleza? Vou juntar os termos que são análogos. Vou passar esse 4 para o outro lado. E aí a gente vai ter que menos S de T é igual a T ao quadrado menos 2T, que vai ser 1 menos 4 dá menos 3. E aí multiplicando tudo por menos 1, a gente vai ter que S de T é igual a menos T ao quadrado mais 2T mais 3. Então está aí. A gente acabou encontrando aí a equação que rege o movimento durante todo o período. Interessante, né? Que as coisas que ele colocou, que ele impôs, foi a energia. E a partir da energia, a partir da imposição da energia, ele conseguiu encontrar a fórmula do move, né? Do movimento uniformemente variado. O negócio é bonito, cara. É bonito. Eu fico meio emocionado com as listas que a galera faz. A galera... Mas cada coisa, hein? Fico impressionado. Então está aí a nossa questão.